E aí galerinha, então vamos lá, vamos partir para a colagem do piso. A primeira coisa que eu faço é colar a fita para segurar a peça. A fita, eu já tinha adiantado, eu já marquei o limite e cortei as bordinhas, para aqui. Porque um pedacinho dela tem que passar para fora para receber a outra. Beleza, fechadinha, fez isso, limpa bem de peça, toda a poeira dela, deixa a poeira na opção, que eu peço a peça, dá uma prensada mesmo para trás, deixa ela calada. Vou colocar ela aqui agora, de quina, colocar sempre com a quiminha lá, coladinha. E você vai alinhando ela aqui para lá. Pronto os seus quadros. Bom, vamos lá, vamos colar a outra peça aqui. Tirar a floreira. Já fiz a colagem das duas peças laterais, né, tem uma adiantada ali agora para me esticar. Já cortei, já preparei as peças do fundo. Depois eu vou fazer essa peça aqui e explicar para vocês. Quando você for cortar, então vocês marcam ela aqui, ó, corta ela num lado, no outro, risca. E quando você cortar no esquadro, sempre corta um pouquinho a mais, um milímetro que seja a mais. Porque quando você for chegando, ela se for desbastando, ela não dá uma folga grande. E quando você fizer, deixa eu cimar aqui, ó, faz esse chanfo aqui, ó. Não precisa ser uma meio esquadrinha, um pequeno chanfo nas bordas. Aqui, porque quando você colar lá dentro, ela vai estar de costas. E você vai encher isso aqui de massa também para ajudar na resistência dela. Para ela colar, vai vedar, né, vai, é um nicho, não tem nada disso. Tem, o cara for assentar, se não for você que for assentar com um outro profissional, ele pode descolar, né, porque a massa entra pouco aqui. Então você colou aqui, deu essa camada aqui, já tem um resultado de melhor. Aí, pôr tudo dentro. Vai dar para passar em todos, mas depois quando eu virar, isso aqui já dá um travamento ótimo na peça. Beleza? Agora todas as partes já estão coladas. Agora a gente vai para a parte mais, sim, não é tão importante, mas também não pode deixar de fazer, não. Tanto para fundo de nicho, como para os fundos das cubas que você for fazer. O mundo vai falar assim, ah, perde tempo demais com isso. Mas quando você perde um tempo disso aqui, você está garantindo que o seu serviço vai ter uma boa qualidade. Ele não vai soltar um fundo de uma cuba, não vai dar um vazamento. Então é indispensável que você faça algo desse tipo no seu serviço. Primeira coisa, você coloca o fundo, coloca a peça em cima, marca, ó, marca bem a parte de dentro. E aí Na parte de baixo do nicho. Se você não entendeu, tiver alguma dúvida, pode ir nos comentários ali, perguntar. No link da descrição eu vou deixar os links das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, vou deixar meu WhatsApp. Então qualquer dúvida, vocês vão trocar uma ideia, se eu tiver, como se puder passar, eu vou passar na hora, beleza? Agora falta só colar as laterais. O fundo eu já colei, já está belezinha, vou colar as lateralzinhas. E o acabamento de massa eu vou deixar por conta de vocês. Quem sabe seja o material de um próximo vídeo. Bacana? Vamos ver o desbaste nela. O desbaste da lateral. Ela já está toda desbastada, toda alinhada. Já testei. Prontinha para receber massa. Já colei todas as fitas. Já essa parte. Então vamos lá. É isso aí galera. Lateralzinho aqui, ó. Colou. Agora vamos fazer as colares final. Então você vai, faz o primeiro lado, né? E deixa o outro sempre. Quando você cortar, deixa um lado aqui uns 5 centímetros maior. E você vem. Coloca ela aqui, ó. Risca. E corta e vai desbastando aos poucos. Nunca tenta ir de cara logo da primeira vez. Então todas as duas já está cortada. Coloca na próxima peça. Você nem precisa do esquadro. Força sempre ela. Forçada. Passou. Bom, galerinha. Eu acho que a gente está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele abração para vocês. Parte da massa, como eu falei. Vocês praticam aí. E quem sabe no próximo vídeo a gente dá uma... Ver o que fala sobre a massa, né? Curta o nosso vídeo aí. Compartilha, comenta. Segue a gente nas redes sociais. Aqui é o abração. Vou mostrar de perto aqui para vocês como é que ficou. Não sei se eu consigo engançar. Abração, até mais. Ó, tampa na câmera. Abraço, até mais, gente.